Bom dia, está tudo bem com vocês? Comigo, vá-se andando, graças a Deus. Chegou o dia de ir lá abaixo à Ponta Delgada, à consulta do médico dos evites, e o Fernando vai comigo, enquanto eu fico no meu hospital, ele vai ficar fazendo umas coisas que era para mim fazer, ele vai fazer em primeiro lugar. Pois ele vai combinar com ele que ali é a hora que deu um toque para ele, quando ele estiver despachado, para a gente se encontrar os dois. A gente vai passar em uns sítios eles em Ponta Delgada, e ver mais cedo agora da manhã, porque não está chovendo agora, e ver para ver está filmar alguma coisa lá em baixo, assim, pontos mais importantes. Não, tudo é importante, mas pronto. E ver para tentar filmar, fazer dois vídeos, um para hoje, e o outro fica para amanhã. E ver para tentar fazer dois vídeos, um para hoje, e o outro fica para amanhã. Assim, eu consigo tentar ir dar um quarto para o meio-dia, e assim, eu vou aproveitar e vou fazer dois vídeos de uma vez. bom, já está na hora de ir para a caminhoneta, então até já estamos quase em Ponta Delgada. Então, já estou aqui em Ponta Delgada, do lado de fora do Mercado da Graça. Eu vou entrar, eu vou perguntar para ver se pode filmar aqui dentro. Para cada das maneiras, nós vamos entrar, e se é bom, a atualização para filmar é firme. E aí E aí E aí A gente está mais queira... A gente está mais queira... A gente está aqui... Olha o lado da peixaria O peixe, olha só o peixe Olha só o peixe Olha, olha só o peixe Olha só o peixe É o peixe Olha só, é grande Está vindo Os peixes, não falta o peixe aqui É canto aí, Debreu É canto aí, Debreu É canto aí Como falha? Tanto o sombra está aqui aama por aí Se o salrio say Eu vou pegar a casa de piscicada Gota aí Na parte de piscicada Tudo aqui Tudo aqui Aqui tem uma tomada Tem um raio, tem um pulso Na parte de piscicada E Com tênis Quer ver? Não, pode Tem cara voltando É que era bom Assustei Tchau Lico Tchau A CIDADE NO BRASIL Outra michelense. Antes não era assim, agora está tudo a manhote de novo. Vamos fazer isso para aqui. Estão aqui um café. E vamos seguir agora aqui em frente. Vamos até ao Convento da Esperança. Que é onde se trata a Igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagros. Vamos lá. Ainda me lembro aqui neste campo, aqui neste cruzamento, da polícia de Tronso que estava aqui a sepiar com os carros passados. Ainda não havia esses mafos. A cidade agora está meio deserta. Ainda se encontra aí nos cafés e coisas assim. Muitas pessoas, mas pelas ruivas já não estão muito. Isto não estava aqui. A gente que a igreja da matriz está com os construção. A gente está em ratificação, a visita de Vino Veil. A gente está em ratificação da cidade de Vino Veil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se conseguir entrar dentro da igreja, eu vou lá dentro. A igreja está aberta, mas não sei se pode entrar, se não se pode. Se conseguir entrar dentro da igreja, eu vou lá dentro. 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 E agora continuando, já está quase a chegar a hora de ir para o hospital. Olha, estou passando aqui no jardim do Campo 12, vou ficar aqui dentro. Já estão 11 e 10, ainda estou um pouquinho para andar lá para cima para o hospital. Tanto agora é para desligar e depois mais lá em cima me torna a ligar. Já me encontro aqui no lado de fora do hospital e vim aqui para que o lado de lá é pior para passar. E vamos aqui para o lado de baixo. Vamos lá de baixo e depois vai nast Salvador kanske para não queria assistir. Está claro que até aqui. Vamos lá para levar nos próximos minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.